De repente vocês precisam de uma sobremesa, têm fruta, têm a massa folhada, é um instantinho enquanto se faz esta tarde. Tarde. Estou sempre a comer, a cometer gafes. E a minha neta aproveita-se disso para me pôr no TikTok. Qualquer dias ando eu ali no TikTok também. De repente vocês precisam de uma sobremesa, têm fruta, têm fruta, têm fruta, tchau, tchau, tchau.